E vamos para o nosso segundo vídeo aqui da linha perfeita da Cavalo Forte. E Brisinha de novo aqui querendo aparecer, né? Olá! Eu adoro a linha da Cavalo Forte! Pois muito que bem, chegou a vez da máscara e do Complexo Fortalecedor. O Complexo Fortalecedor é essa embalagem, a minha é tudo ainda na versão antiga, exceto a máscara que eu tenho a versão antiga e a versão nova. E ele é uma embalagem de 35ml. Ele é molinho, né? É um Complexo Fortalecedor que você vai acrescentar dentro da sua máscara. A cor... Ai meu Deus! Que tragédia acontecendo sem dinheiro! Eu não tô pra fazer essas coisas nada, meu Deus! Oh, Glória! Enchi demais! Enchi demais! Socorro, Jesus! No meu dedo aqui! Não, não tá a frente! Eu sou a tragédia, a pessoa... Peraí, pode chamar a mão aqui? Não vê aqui que tá enchendo todo nem com o dedo! Vamos lá! O Complexo Fortalecedor, ele é para dar aquela potencializada na máscara. E você pode estar utilizando com qualquer marca, com qualquer máscara de qualquer marca. A rasca indica de você utilizar de 5 a 10 gotinhas, quando você for fazer, né, a aplicação da máscara no cabelo. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar um pouco da máscara, coloca aí um recipiente, coloca um pouco do Complexo Fortalecedor. Eu vou no olhômetro, no ponto 5, 10 gotas, eu vou no olhômetro, faço a misturinha e aplico no cabelo. Muita gente faz o quê? Pega o conteúdo todo e despeja aqui dentro da máscara. Faz a mistura e vai aplicando, né, de acordo com a utilização da pessoa. Eu, particularmente, prefiro deixar ele aqui, utilizo com a máscara da Cabelo Forte e utilizo com outras máscaras também. Bem, a funcionalidade dele é de fortalecer o seu fio, de promover o crescimento. Toda a linha da Cabelo Forte tem biotina, queratina e pantenol, né, na sua formulação, na sua composição. E a biotina é um ativo que vai estimular o crescimento capilar. Só que eu faço uma ressalva, não adianta você utilizar produtos que vão estimular o crescimento capilar, sendo que você não bebe água, tem uma alimentação irregular, come muita gordura, muita fritura, não come fruta, não come verdura, não come as leguminosas, folhas e assim por diante. Tudo é uma associação de cuidados, de ações, né, que a gente precisa ter com o nosso corpo. Tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. E a máscara, aí eu tenho as duas versões. Eu sou apaixonada por essa linha, eu sou a louca da Cabelo Forte. Olha o papel de bruninho aqui. Eu, a minha, quando eu comprei, que aqui já é o meu segundo kit, né, essa aqui já é a minha terceira máscara. Eu comprei logo o potão de 500 gramas e o meu já está para mais do meio. E ela é uma máscara perfeita, eu amo esse cheiro. E ela é branquinha, super branquinha e espalha muito, 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 muito. Muito bem no cabelo. E a embalagem nova, que é de 300 gramas, a embalagem deu esse upgrade que ficou perfeita. Eu já utilizei as duas aqui. É a mesma coloração, a mesma consistência, o mesmo cheiro e o mesmo efeito. A única diferença de uma para a outra que eu observei é a questão do tempo de pausa. Essa antiga, o tempo de pausa indicado pela Nata, são de 15 minutos. E a versão que eu acho um tempo bom, não tem grandes problemas. E essa versão nova, o tempo de pausa é de 3 a 5 minutos. Eu, quando utilizei ela, eu já usei umas 3 vezes. Eu já utilizei deixando 3 minutos, 5 minutos e deixando 15. Pois é. E qual foi o melhor efeito no meu fio? Os 15 minutos, igual a antiga. Não vi grandes diferenças, né? Quanto a questão de deixar os 15 minutos. Com 3 e 5 minutos, eu achei que foi insuficiente, que o cabelo não absorveu o tratamento, o benefício, toda a potencialidade que a máscara tem para oferecer. Eu sempre respeito o tempo de pausa, mas como eu já conheço a máscara, já conheço o meu fio, já conheço o efeito que ela tem. Que no meu fio é sempre o efeito de hidratação. Ela tem ativos hidratantes, reconstitutores e nutritivos. Então, você pode perceber a hidratação, a reconstrução, uma hidronutrição, uma reconstrução com a nutrição. Só que no meu fio, crescalizado, ela tem o efeito de hidratação. Desde os primórdios que eu utilizo essa máscara, quando eu tinha luzes, quando eu estava no meu pós-parto, que eu utilizei bastante essa linha no meu pós-parto. No período que eu estava com a queda acentuada, sempre foi o mesmo efeito. E eu pontuei o que mais aqui, né? Que a marca fala dessa maravilha. Ela é indicada para cabelos secos e com dificuldade em crescimento. Essa linha promove força a abrir o crescimento dos fios. Tem ativos biotina, pantenol e queratina. E estimula o crescimento capilar. Enquanto reparam danos, hidrata intensamente e aumenta a elasticidade dos fios. A biotina vai aumentar a elasticidade dos fios, evitando sua ruptura e fortalecendo os cabelos. Impedindo sua quebra e auxiliando no crescimento. Já o pantenol, importante em manutenção da saúde dos fios, proporciona hidratação prolongada, resistência, amabeabilidade, leveza e brilho. Além de redução nas pontas duplas e vai auxiliar na regeneração capilar. Já a queratina, proteína fibrosa que envolve o fio e vai formar uma película que fornece resistência e elasticidade. Impedindo, né? E a impermeabilidade. Vai ajudar no processo da formação e vai impedir, né? Que a estrutura capilar se rompa. Quando o cabelo perde queratina, ele fica fraco, quebradiço e sem brilho. Resultado vai ser cabelos fortes, brilhantes, que crescem mais rápidos e com aparência de saltar. E o pH da máscara é de 3.5, que é aquele pH maravilhoso. E logicamente que a marca manda utilizar o complexo fortalecedor como elemento de reforço que vai potencializar, né? Como eu pontuei, os efeitos dessa máscara. Adicione de 5 a 15 ml do complexo fortalecedor numa passão de máscara. A quantidade vai depender do tamanho e da necessidade do seu fio. E o que é que eu tenho para pontuar dessa queridona aqui? Vale super a pena. Tem uma excelente entrega, um excelente custo-benefício. Eu tô no meu segundo dia de cabelo feito, né? Eu tô no mutirão dos vídeos com a mesma roupa. Porque eu dividi, porque eu falo demais. E eu amo, eu amo. Olha o brilho, olha o balanço. Eu nem fiz minhas ondinhas aqui para vocês verem. Olha, olha o resultado. Vale super a pena. Esse já é o meu segundo kit de minha terceira máscara, que eu tinha uma outra máscara. Eu usava tanta máscara que terminou que a máscara acabou primeiro. Agora, uma ressalva que eu faço aqui com vocês é não utilize demais. Ah, ela vai me auxiliar no crescimento capilar. Então, eu vou usar toda semana. Vou usar duas vezes na semana. Você vai pelo efeito rebote. Você vai sobrecarregar o seu fio, né? Porque lembre-se que ela diz que é uma máscara hidratante, mas ela tem vários ativos. E um dos principais ativos é a queratina. Então, a queratina em excesso, ela corre... A queratina em excesso, ela vai dar aquele efeito rebote, né? De enrijecimento do seu fio, da ruptura do seu fio. Não vai ficar legal. Tá, joia? Um super beijo. Vamos me ajudar a fortalecer este canal. A esta baiana, a esta solteropolitana. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Dá aquele semaique maroto que não custa nada. Senta ali o dedo no like. Um super beijo gostoso para todo mundo. Todo mundo fique com o nosso papai do céu nos abençoando sempre. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.